Olá! E nesse dia, período de afastamento social, e a gente comemora uma data tão maravilhosa, que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Exatamente ele, o livro, que é o que vai nos tirar das nossas casas e levar, permitir que a gente viaje pelo mundo da imaginação e pelo mundo afora. Então, por falar em imaginação, eu trago aqui hoje o livro que retrata muito bem a imaginação de um menino, o Pepe e seu gato Babel. O livro, um gato marinheiro, escrito pela Rosiana Murray, ilustrados por Elizabeth Teixeira e publicado por Difusão Cultural do Livro. Vamos entrar na imaginação? Em uma tarde de chuva, Pepe se chateia olhando pela janela. Parece que o céu chora, lágrimas de cinza e prata. Babel, seu gato, também olha pela janela. Mas os gatos nunca se chateiam. Os gatos simplesmente contemplam. Então, Pepe tem uma ideia. Babel, diz ele, e se fôssemos piratas? Eu seria o capitão e você o meu marinheiro conselheiro. Babel diz que sim, mexendo os bigodes. Então, vamos fazer um barco. Para isso, precisamos de três almofadas. Como vela, usaremos um lençol. Babel está muito concentrado. Pensa em sol, estrelas marinhas e saborosas sarzinhas. O barco está feito. Só falta partir. Desembarcamos nesta ilha, meu gato conselheiro. Babel pensa que esta é uma ótima ideia. E diz que sim, com seus bigodes. Olha o barco aí, todo pronto. A ilha é pequena e bela, cheia de plantas e cores. Somos piratas, diz Pepe. Precisamos levar alguma coisa. Você não acha, Babel? Babel está muito concentrado. Olha umas nuvens alaranjadas que passam em disparada. Mas diz que sim, com seus bigodes. Eu gostaria, diz Pepe, de levar essas nuvens e também um pouquinho de vento. Poderíamos roubar um pedaço do azul do mar e do firmamento. E uns grãos de areia branca. O que é que você acha, Babel? Babel só pensa nas suas sardinhas. Mas, como é um gato marinheiro conselheiro, diz que sim com seus bigodes. Então, Pepe enche o barco de nuvens, cores e ventos. E de sardinhas, nem pensamento. O mar é todo movimento. O barco sobe e desce, agitado pelas ondas, até chegar ao fundo da sala. Pepe olha só a aventura dos dois. Bem na sala. Pepe olha pela janela. Babel olha pela janela. E uma pequena lua também olha pela janela. Chegou a noite. Chegou a noite. A chuva acabou. Babel, diz Pepe. E se construímos agora uma nave espacial para ir até os vulcões da lua? Babel pensa. Haverá sardinhas na lua? Mas, como não sabe, diz que sim com seus bigodes. Olha a lua, que linda. E aí? A gente permita que seus filhos entrem nesse mundo da imaginação. E se permite também a entrar nesse mundo da imaginação. Lembra que um dia você foi criança. E existe em você uma criança aí que permite entrar e mergulhar no mundo imaginário também. Um beijo grande, muito especial. Leia, tenha sempre em mãos um livro. 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 Tchau.